Música Globo Esporte, oferecimento Medley, pesquisa confirma, Medley, o genérico que os médicos mais confiam Música Música José, boa tarde pra você, daqui a pouco a gente começa a mostrar esse desastre na história do Remo Que está fora do Pacabato Paraense e da Série C deste ano Porque agora o assunto é País Sandu, Sérgio Cosme, não é mais o técnico do Papão A informação foi confirmada hoje de manhã pelo presidente do clube, Luiz Omar Pinheiro Segundo Luiz Omar, Sérgio pediu para sair porque não tinha mais clima para continuar no País Sandu O novo técnico é esse aí, Roberto Fernandes, ex-Naut O mesmo peso para as duas equipes Olha, o País Sandu vai pegar na decisão do Campeonato Paraense o vencedor de Cametá e Independente As duas equipes vão decidir o segundo turno do Parazão O primeiro jogo dessa final será domingo, dia 5 de junho, em Cametá O jogo da volta, dia 12 de junho, dia dos namorados, em Tucuruí O Independente tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais Dois empates, por exemplo, porque teve uma campanha melhor do que o Cametá Bom, o Mapará garantiu a vaga na final do segundo turno, depois de despachar o São Raimundo por 3x0 Em dia de jogo do Cametá, a concentração da torcida começa bem cedo Nós estamos concentrados para dar esse jogo agora, vai ser 3x0 para o Cametá E para incentivar o time, até os pequenos cametaenses vão para o estádio Todos aqui querendo devorar o Pantera Hoje vai ter carne de Pantera aqui, Paísão Mas dentro de campo, o Pantera mostrou que não seria uma presa fácil Chute de Aldivã e bola na trave O Mapará reagiu Lançamento de Jailson para Leandro Cearense Ele chutou, o lado de lá defendeu Mas na sobra, Leandro Cearense não desperdiçou Cametá, 1x0 O São Raimundo respondeu com o Rodrigo Santarém Mas André Luiz conseguiu desviar O Cametá poderia ter chegado ao segundo gol neste chute de Robinho Mas Labilá não deixou Mapará se empolgou Cruzamento de Leandro Cearense para Leandrinho Inacreditável futebol clube Que perdeu um gol incrível Inacreditável, mano, não tem como eu perder um gol desse Até eu fazia de barriga fazer um gol desse Mesmo com a chance perdida por Leandrinho O torcedor do Cametá não deixou de acreditar em uma vitória tranquila 2 ou 3x0 No segundo tempo, o Cametá tentou marcar o segundo com Leandro Cearense Mas Labilá conseguiu evitar Mais um lance de Leandro Cearense que chuta de fora da área A bola bate na mão do zagueiro Tiago Júnior Juiz marcou o pênalti Os jogadores do Pantera ainda chegaram a reclamar Mas não teve jeito Cobrança de Leandro Cearense E gol do Cametá, 2x0 Com este gol, Leandro Cearense voltou a dividir A artilharia do Parazão com Rafael Oliveira Do Paissandu Cada um com 19 gols Jailson tirou do zagueiro E fechou o placar Cametá 3, São Raimundo 0 Com a vitória, o Mapará chega a final do segundo turno E renova a esperança de conquistar o seu primeiro título Conseguimos levar o Cametá para a final Agora batemos na porta no primeiro turno Agora no segundo turno vamos entrar Vamos ser campeão Durante esse segundo turno, o Cametá deu uma prova concreta Por exemplo, nós temos um plantel Que vários jogos eu joguei sem 5 titulares Sem 6 titulares, sem 4 titulares E conseguimos classificar com duas rodadas de antecedência Agora vamos para a final novamente do turno Graças a muito trabalho Se depender dos torcedores da futura geração A festa está garantida Gol do Cametá, gol do Cametá Pois é, o Cametá de novo na final Na final de um turno do Campeonato do Paranense Já o Remo deu ao Deus o parazão deste ano E também a Série C Depois de perder por 2 a 0 Desculpa, a Série D Depois de perder por 2 a 0 Para o Independente de Tucuruí Olha só Mesmo jogando pelo empate O Remo se arriscou com os chutes de longe Com isso o time de Tucuruí foi para os contra-ataques E num deles, Evandro de cabeça abriu o placar Mael quase empata pouco depois Aí meu amigo No gol do Independente Apareceu uma muralha Chamada Dida Marlon Moisés E Rafael Granja pararam nele Xailton Paraíba também E ele acabou perdendo a melhor chance do Remo Em mais um contra-ataque do Galo Marçal brincou e fez um golaço Levando o Navegantão à loucura Final de primeiro tempo E 2 a 0 para o Independente Agora o Remo tem 45 minutos Para nem que seja conseguir o empate E evitar umas férias forçadas Só que logo nos primeiros minutos Tudo ficou mais difícil Elcínio levou o cartão vermelho Aí o torcedor azulino perdeu a paciência E um deles invadiu o gramado Já os torcedores do Galo foram ao Delírio Com o direito ao Lé E quase a festa aumentava A trave atrapalhou o Joãozinho Marlon foi a última esperança do Remo O Remo agora está eliminado do Parazão E fora da Série D de 2011 Aproveitar o momento que vocês estão aqui E pedir desculpa à torcida do Remo Mas é difícil também deles aceitarem Eu lamento Não deixo de assumir minha culpa Porque eu vim Mesmo para esses dois jogos Que aconteceu dois só Era para seis Eu não vim amarrado Eu não vim Me trouxeram a força Eu vim porque quis Em Belém No Remo principalmente Eu não trabalho mais Veja bem Presta atenção Não trabalho mais dessa maneira Certo? A não ser um dia que o Remo Queira me contratar Que seja um acordo em janeiro Para armar o time Para fazer do jeito que se pode Mas do jeito que eu quero também Certo? E não pegar assim Fico muito feliz Muito emocionado Ser daqui Ser filho de Tucuruí E uma torcida dessa maravilhosa Andando no meu nome É muito emocionante Fico muito feliz Aí parabéns então ao Independente E olha O Finase Que não marcou nenhum gol Pelo Remo Também foi expulso Agora o Leão Só disputa a Série D Se algum clube Do clube Dos representantes paraenses Desista da competição Esse grupo ainda tem Um Sampaio Corrêa do Maranhão Trem do Amapá E um outro representante Do Piauí Esse ano O troféu Romulo Marana Vai premiar O melhor projeto social Exibido pelo quadro Do Globo Esporte O quadro Esporte Respons A partir de hoje Nós vamos começar A exibir uma série De reportagens Sobre esse tema Com vocês Os Filhos do Aurá Você não imagina O que existe Lá em Paris Homens e mulheres Disputando com Zulubus Sacos recheados De lixo Essa realidade existe Há 25 anos As 900 toneladas De lixo Que saem todos os dias De Belém Ananideua e Marituba Viraram um grande negócio Mais de 5 mil famílias Sobrevivem ao redor Do lixão E mantém no quintal De casa A fonte de renda No conjunto Carlos Marighella Uma das 6 comunidades Próximas ao lixão Vivem os Filhos do Aurá Na creche Da comunidade As crianças Recebem as principais Refeições do dia Dona Maria É quem deixa Tudo uma delícia A senhora colocou Algum toque especial Que a sua senhora tem De que? O amor, né? É? É Quando falta lá em casa A gente vem pra cá A gente diz que a gente pode vir Então eu já não venho Mas eu mando os meninos virem Que aí eles tomam café Eles tomam banho Almoço Merendo Todos vão daqui Merendado de tarde As crianças também São acompanhadas Por mães voluntárias Aqui a garotada Tem aulas de português E até de pintura Quase 80 crianças Passam por aqui Quase todos os dias A maioria Vem de Boninha pra cá E a tarde vai pra escola Quase todas elas Gostam de fazer uma coisa Sabe o que é? Quem gosta de jogar futebol aqui? É aí que Romário Entra em ação Qual a sua posição em campo? Posição de zagueiro Você joga de zagueiro, né? É Com o zagueiro daquele Que rouba todas as bolas? Não Mas é um pouco Um pouco Você é tipo Que zagueiro jogando? É Com o que eu não sei O problema é que o espaço Para lazer na creche É muito pequeno Romário Tem que levar a garotada Para jogar em outro lugar Todo sábado Às 10 horas Da noite É o horário Que a quadra Da Cidade Nova Em Ananideua Está desocupada Esses grandão Que tem aqui Nessas quadras Que ocupam essas quadras Eles ficam das 4 da tarde Até 10 da noite Então é por isso Que essas crianças Chegam 10 horas da noite Pra brincar Porque é a hora Que não tem ninguém Mais pra brincar na quadra Fica disponível E fica complicado Você não vai poder A criança não vai Jogar no meio do grande Porque o grande Não vai deixar O grande vai tirar A criança Não dá espaço As crianças Não se importam não São mais de 30 Que vão treinar Na escolinha do Romário Não, não pega com a mão É com o pé Vai embora Agora Agora vai Vai, chuta Chuta agora Linda bola Romário Ex-jogador do Tiradentes Só conseguiu se tornar Profissional aos 31 anos O maior feito Quase ter jogado Contra o Paissanduna Cruz Dizem que eu sou Dizem que eu sou parecido Com o Romário Mas é o Romário Que é parecido comigo Só que o futebol Você sabe como é O Romário é um craque E eu sou craque Mas Hoje Ele é um craque Joga com coração Está desempregado Há 5 anos Acorda todos os dias Às 6 horas da manhã Para manter a creche Pede alimento Aos feirantes E gasolina Aos motoristas Que se sensibilizam Com as histórias Do Romário E dos filhos Do Aurário Às vezes a mãezinha Fala assim Poxa, seu Romário Meu filho fica contando No dedo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Chega no sábado Quando você falta Ele vai esperar Mais aquela semana Então A maior alegria Dessas crianças É quando chega o sábado Que a gente dá Essa oportunidade Para eles te brincarem Agora Você sabe O que também existe Aqui em baixo Crianças Ansiosas Pela chegada Do sábado Lembrando que Os vencedores Do troféu Romulo Maran 2011 Você vai conhecer Na próxima quarta-feira No Teatro Maria Silvia Nunes E amanhã Você vai ver o projeto Vamos Crescer em Paz Do Império Amazônico Em Belém Olha só A gente é uma febre Se você andar Pela comunidade Você vai ver Que em cada cantinho Tem uma criança Com uma bolinha Batendo Arremessando Começou a me interessar Mas depois Começou a me interessar Eu e meus amigos A gente começou a jogar Aí o feito convite Não perca amanhã No Globo Esporte